E aí galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo Dessa vez aqui o vídeo sobre a atualização de Natal, atualização de Inverno Aqui de novo estamos nesse site aqui, que ele fala a data, quando vai ser, vai ser dia 23 Só que o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui pessoal, não é sobre a atualização de Inverno e demais É sobre o balanceamento de classes que eu vou mostrar aqui nesse vídeo Bem pessoal, aqui está o artigo deles, sobre a atualização no fórum Eu não vou estar lendo todo ele aqui, só vou estar lendo alguns pontos, os pontos de Nerf, de Buff Eu só vou estar dando uma pincelada aqui, se vocês quiserem ver a leitura completa e tudo mais, eu vou passar um link De alguém que leu esse artigo completo aqui, mas eu vou estar lendo simplesmente pontos como esse aqui Redução, acionada a redução de 30% do dano mágico da arma equipada na mão esquerda Não sei se vocês sabem, mas classes que usam duas armas, uma arma em cada mão Na mão esquerda era reduzido em 40% o dano físico apenas Quer dizer que vai reduzir o dano mágico da mão esquerda, em 30% E eu acho que sim devido, e principalmente isso aqui só vai Nerf a Cacique Porque a única classe que usa dano mágico nas duas mãos é Cacique E o dano mágico do Cacique já é inferior, já é menor do que o dano físico de outras classes É muito mais fácil um dano físico ter muito mais dano do que um Cacique Mágico Ou um Hug, ou qualquer, ou um BD, um Seeker, tem mais dano físico do que o dano mágico do Cacique Um Cacique Mágico Então isso aqui é um Nerf indevido Ou seja, é 15% do dano mágico total diminuído do Cacique Ou seja, é um Nerf Cacique aqui Não um Nerf tão grande assim, porque não é de habilidade, é só do dano Mas é um Nerf E é ruim, é indevido, por quê? Porque eu já acabei de falar isso Por que no Nerf são, por exemplo, as classes mágicas que não usam duas mãos? E o que usa de duas mãos, Nerf Por exemplo, uma classe mágica que usa de duas mãos Ela já está em desvantagem porque ela não ataca de longe E o Cacique tem várias desvantagens Ele não tem o Stun, ele não tem o Coro dura muito pouco, a habilidade Então isso aqui já é um Nerf considerável Aqui, ó Para todas as massas e lances de duas mãos, o valor do poder mágico foi aumentado Ah, agora, isso aqui foi bom Isso aqui foi bom, pessoal, porque eu comprei aquela de vampirismo Ah, isso aqui eu achei devido, isso aqui eu achei bom E por que eu achei devido e achei bom, não sei o que e tudo mais Por quê? Quando você usa uma lança ou um martelo de duas mãos desse aqui Você perde muito poder mágico Que você poderia estar tendo Se você usasse duas maçãs para um Cacique Então isso aqui é muito bom Principalmente para a DK Porque a DK também, ele dá dano mágico, ele faz coisas mágicas e tudo mais Resistência, agora a redução dos efeitos de dano periódico De bonus, resistência mágica Ah, isso aqui não importa não para mim não Habilidades com consumo constante de energia Habilidades ativas com consumo constante de energia Classificadas para habilidades ativas permanentes Agora eles não gastarão energia Mas diminuirão o parâmetro de regeneração de energia do personagem Que? Peraí, deixa eu pausar aqui e ler direitinho para ver se eu entendi Bem pessoal, o que eu entendi aqui É que a habilidade de consumo constante agora vão ser chamadas de habilidades ativas permanentes E agora, em vez de ela ficar gastando lá um consumo constante Ela simplesmente vai gastar, vai reduzir de vez Uma porcentagem da regeneração de energia Em vez de ficar gastando de pouquinho, pouquinho Isso aqui pode até ser bom Porque se, por exemplo Se ela fica tirando Porque vocês sabem como é Você tem uma Digamos que você tem 30 de regen Essa habilidade de consumo constante Ela consome 2 2 por segundo, né Ou melhor, 2 a cada 3 segundos Vamos dizer assim, 2 a cada 2.5 segundos Aí, até sua regen, regenerar Ela consumiu 4 Ela vai lá, consumindo 4, consumindo 4 E se você gastar toda a sua mana Aí, quando estiver lá no fizinho Ela vai atrapalhar Porque ela vai ficar consumindo 4 Mesmo que regenera 30 Depois, consumiu 4 Então, no final você regenera Você regenera 26 Só que com isso aqui É capaz de Ela só consumir uma determinada porcentagem A habilidade E aí, no finalzinho Ela não vai atrapalhar em nada Porque ela já consumiu no total Então isso aqui pode até ser bom Principalmente para cacique Consome muito Só que tem outras classes Das duas facções Que também consomem muito Isso foi o que eu entendi Pode ser que ela seja outra coisa Essas aqui são as habilidades Do set de 32 Então, para mim, meu que foda-se Porque esse set aqui é para rico É para burguês Bem, pessoal, essa aqui eu nem sabia Mas mago também tem uma parecida Essa aqui é a habilidade de purificação Ela, como pode dizer Ela tira efeitos negativos Essa habilidade, ela tira efeitos negativos E ela, como pode dizer E ela regenera uma determinada porcentagem De mana Para vocês verem como mago e cacique Tem similaridade Aparentemente mago também tem uma habilidade parecida Bem, deixa eu ler aqui direitinho Bem, deixa eu ler aqui direitinho Para ver se tem alguma coisa importante Para falar sobre ela Bem, essa parte aqui eu não entendi Então, bora para a próxima Aqui, ó Como então desenvolveu Enfim Aqui, ó Agora eu vou mostrar o que vai mudar Em cada classe Vamos lá Grilhões Esse aqui do paladino Grilhões Não reduz mais o dano do inimigo Bem, pessoal Esse aqui, grilhões Eu acho que isso é uma polêmica Porque Não reduzir mais o dano do inimigo Eu ouvi dizer que o paladino Tinha uma habilidade Que é reduzir o dano do inimigo Só que, pô Cacique híbrido Ter dois de dano Mágico e físico Não reduzir um deles Agora, aqui está dizendo Que não vai reduzir mais o dano Esse aqui E os paladino Vai ficar puto Porque já não reduziu do cacique E um deles, agora Ah, tipo de habilidade Eu não quero ver Bora pular aqui Para o essencial aqui Eu quero ver As classes Mas, pera aí Deixa eu ver logo aqui Alguma coisa aqui do mago Ah, não erraram barreira Não erraram barreira Que coisa, pessoal Mas, bora apurar aqui Para a legião Que eu quero ver aqui Bem, sique Ou seja Bufar um sique Pelo menos nesse Primeiro aspecto aqui Templário Depois eu vou Ouvir alguém lendo Tudo isso aqui Mas, por enquanto Eu só quero ver o essencial O que fizeram com a minha classe Com as classes que eu jogo Olha aqui Guarda Aumentada a redução Bufaro Receber o dano Da habilidade não mais Receber dano Da habilidade não mais Para guarda Nerf Isso aqui Aumento alcance Buff Redução do valor Redução do poder Mágico Enfim Estão vendo aí Anojal com o Bárbaro Se quiser aí pode ler Ladino O tempo de recarga De 20 segundos para Reduz a duração Da habilidade Aumento o parâmetro De evasão Bem Isso aqui é um Buff mesmo Neste Isso aqui tem que ver Com o meu ladino Eu não sei Então Porque aumentou Alguns e reduziu Outros Nessa habilidade Isso aqui foi um Buff Porque agora Adiciona paralisia Em todos os alvos Por um metro Ou seja É um Estunharia Mais ou menos Isso aqui foi um Nerf Isso aqui Mas enfim Bora agora ver o xamã O que aconteceu com o xamã Ou seja Aqui está dizendo que vai reduzir A cura do xamã Em 15% Espírito restaurador Ou seja Uma habilidade lá É Uma habilidade básica Deixa eu ver aqui também Se reduziram do Do druida E pessoal Pelo que eu estou vendo aqui É pessoal Pelo que eu estou vendo aqui Que reduziram também Em cerca de 15% Não é porque ele em cerca Não são números objetivos Por que eu vou ter em cerca De 15% O que eu estou vendo aqui Nerfaram um pouco Um pouquinho de nada Os stuns dele Do druida Mas só alguns Alguns poucos O que eu estou vendo aqui Não mostra as new skills Então dá pra Bem Deixa eu ler isso aqui Ou seja Ou seja Buffaram essa habilidade aqui Isso aqui é bom Ou é Buffaram isso aqui também Pauta de fraqueza Olha Eu já estou vendo Porque não vão nerfar isso aqui Reduzido o valor De redução de parâmetro Penetração Ou seja Reduziram De 10% Não sei o que Reduziram bastante No último nível De 25% foi pra 15% Isso aqui é uma redução drástica Meu filho Muito drástica Reduzição do parâmetro Precisão Se bem que Penetração também Mas precisamos Reduziram para 20% Não foi uma redução tão grande Mas é uma redução considerável E aumentado E aumentado No valor de redução do parâmetro Esse aqui foi bom Aumentaram o parâmetro de redução de crítico De 25% para 35% Olha só que coisa Poder na terra Aumentado no bonus máximo Reduzido A verdade agora é restaurar a saúde da quantidade Agora o bonus reduz Em 10% Foi meio que um buff Falei um pouquinho Mas é um buff esse aqui Totem de fogo Agora o calor do xamã Agora ao colocar o totem O alvo atacado pelo xamã É selecionado automaticamente Ou seja Eu não tenho essa habilidade Mas provavelmente Você colocava ele E você selecionava o alvo Se selecionava o alvo do totem Ou sei lá Agora é automático Não sei porque eu não tenho essa Mas o bom aqui É que não tem o totem de cura Ou seja Não nerfaram o totem de cura Vem pessoal Que coisa boa Nem sequer falaram nela Porque não tem nada para mudar É isso aí Bem pessoal Eu não vou falar de caçador Porque eu não jogo com essa classe aqui Mas está aí para quem quiser E também eu vou passar um link Bora agora para a minha classe Para a minha classe principal Cacique Reduzidos os custos de energia De todas as habilidades Em Em 1 e 2 pontos Eu não entendi isso aqui Reduzido em 1 para 2 Como assim? Em 1, 2 Eu não entendi isso aqui Em 1, 2% É de 1 para 2 É tipo reduzido pela metade O custo de energia Todas as habilidades Não entendi Mas o segundo aqui está dizendo Que reduziu o custo de energia Então significa que O regime de humano Não vai sofrer tanto Assim no cacique Reduzida a taxa de causar dano De 15 De Reduzida a taxa De causar dano De De cada A 1.5 segundos Para A cada 2 segundos Aumentar a duração da habilidade Esse aqui é bom Porque essa habilidade Durava muito pouco Então esse aqui é bom para o lado Essa redução aqui Eu não sei se foi devida Mas não foi Não foi uma redução grande Mas aumentada a duração De 6 Para 8 Esse aqui é muito bom Enfim Maldição Ninguém usa essa habilidade Talvez eu use algum dia Mas como é mais uma habilidade Que o cacique vai ter que Está gastando mais Mano ainda Quase ninguém usa Porque ela é menos FK Que as outras Mas ela foi bufada Foi de 35 para 45 Foi bufada Duração Da habilidade reduzida Mano Vê que sacanagem Vê que sacanagem Essa aqui já durava pouco Porque 12 segundos é pouco 12 segundos é pouco Para a regeneração Que ela tem Ela tem 30 segundos Ou seja Ela faz 12 segundos Para ir Quer dizer Ela dura 12 segundos Mas ela demora 30 segundos para voltar Ou seja Uma habilidade que dura muito pouco Elas reduziram ainda mais Reduziram ainda mais Uma habilidade que já era ruim Já era ruim Agora ficou pior É só comparar As habilidades do mago Barreira Comparar aquele escudo do Seeker Comparar ao escudo do BD Comparar ao do Priester Comparar a todas As que tem um escudinho Para tudo Com essa habilidade é ruim Porque ela só reduz o dano E dura pouco As outras não As outras dá dano zero Que nem o escudo de ossos Do Necromante E sabe por que também Eles fazeram isso É porque o cacique não tem Um respectivo do outro lado Não tem nenhum Que tenha uma habilidade Parecida com essa aqui Que seja de redução de dano Aí o pior é que Eles nerfaram essa aqui E não nerfaram do outro lado Porque não tem um parecido Com o cacique assim Para nerfar Esse aqui é bom Mas Se nerfaram essa aqui Não vale Pô Esse aqui Não faz nenhuma diferença Porque essa habilidade aqui Ela recupera o cacique Só depois das batalhas Ela vai pra isso Não durante Ela não é que nem Um healer que fica lá Recuperando durante a batalha Não É pra recuperar depois Olha Aumentada De 70% No começo Para 100% Ou seja Como eu queria fazer um teste pessoal Um teste server Só que não deu De botar o cacique Com recarga de habilidade No máximo Para ver se o cacique Feirava tipo um Warden Tipo um healer Para ver se a habilidade Com maior recarga Daria pra ir Eu acho que talvez agora dê Porque foi de 110% no máximo Para ser 40% E o bom é que No primeiro está Já é pra 100% 100% do poder mágico Ou seja Vai regenerar bem Vai regenerar bem agora Não vai regenerar tanto Assim pra Ao ponto No meio da luta Ir regenerando Mas depois da luta Vai regenerar mais rápido Entre as batalhas talvez Ou é redução Do dano da habilidade É essa aqui Tanto faz pra cacique Mágico Mas pra cacique físico Meu filho Essa aqui tem uma diferença Da nada Porque de 200 Foi pra 170 Vem a redução disso 170 meu filho Mas ainda bem Que não reduziram A corrida dele Porque essa habilidade Aqui faz o cacique correr Também Então só reduzir o dano Não a habilidade De fazer correr Olha aqui Mudança no tipo De habilidade De ativo De consumo De energia contínua Para ativo De energia De efeito contínuo Reduzido Ou seja Essa habilidade aqui Não me refaram nada Eles só mudaram aqui Aquele parâmetro De regeneração De energia De habilidade De consumo constante Que eu tinha falado Aqui é o frenese Pra quem usa cacique físico Ou pra alguns Que usam cacique misto O dano foi reduzido Aqui Foi de 50 No máximo Pra 45 E finalmente pessoal Puta que pariu Vai Vai tomar noco E finalmente pessoal Agora o cacique tem Mais ou menos Um stun Agora a habilidade Aplicará o efeito Adicional Atordoar ao alvo Durante 2, 3, 3 segundos Se ele estiver Sobre efeito de surra Ou seja Essa habilidade surra aqui Olha as habilidades Inicial Que ela parece Um stun Do cacique Mas não é Porque ela não atordora Somente prende o bicho lá Prende perto do cacique E o cacique tem que se afastar Ela dura muito pouco Agora pessoal Se você dá surra E frenese Dá atordoar E agora Isso agora sim Isso agora sim Isso agora sim É um stun pessoal Mesmo eu que sou um cacique mágico Eu vou comprar essa habilidade Por quê? Porque se eu der surra Mesmo no 1 barra 5 E frenese No 1 barra 4 Ainda assim vai dar atordoar Mesmo que não dê Dando nenhum Ainda assim é um stun Agora o cacique tem um stun Apesar desse stun Ser bem mais complicado Dessas outras classes Porque você precisa de one skill Porque você precisa Dar duas habilidades Pra fazer um stun Enquanto as outras classes Eles tem um stun Na habilidade inicial E é só Apertar uma habilidade Apesar de tudo Agora o cacique tem O Espeitador do ar Ele tem um stun de verdade Olha o que eles disseram aqui O cacique realmente demonstrou E ficasse excessiva Em uma série de situações do jogo Que foi repetidamente Que foi repetidamente observado Pela comunidade de jogadores Estamos restaurando O equilíbrio de forças Ao mesmo tempo Resolvendo o problema da classe Isso é mentira Porque o classique Se você comparar o cacique ao mago O mago é muito mais apelão Mesmo com esse nerf Aqui Que é um nerf Que eu não vi direito E tudo mais Mas pelo que eu vi O mago é ainda muito mais apelão Que o cacique O siker Ainda é muito mais apelão Apesar do siker não ser Não é a mesma peada que o cacique Não ser tanto Iarya Não ser tanto Pra GVG Pra War Pra PVE Tipo Lab Ainda assim o siker É muito mais apelão O templário é muito mais apelão Que o cacique Eu não vi aqui o nerf que teve Mas provavelmente Não foi um nerf suficiente Pra deixar ele no patamar do cacique Porque o templário ainda é apelão O cacique Meu filho Apesar de buff Apesar de nerf não Eu só nerfando o cacique Por quê? Porque atualmente É uma das classes mais famosas do jogo Todo mundo fala dessa classe Todo mundo criou Essa classe pra ver Aí nerfar ela Tipo dizer Ó Tamo nerfando aqui Pra balancear Já que os elves estão denunciando aqui Agora falando Outra coisa pessoal O problema desse jogo aqui Porque tem nerf Buff Nerf é buff É que os desenvolvedores Eles Eles seguem muito a opinião Dos jogadores De vez Eles fazerem uma avaliação Chamando Como pode dizer Pessoal Agora falando outra coisa É que Esse jogo tem muito nerf É buff Porque os desenvolvedores Eles ouvem muita opinião De todos os jogadores E como os elfos tem mais Às vezes eles ouvem mais os dos elfos Só que eles não deveriam fazer isso Eles deveriam Eles mesmos Balancear as classes Por eles mesmos avaliarem O que tá faltando O que tem Na classe Que é o que outros jogos fazem Outros jogos fazem isso Eles chamam o pessoal Pra avaliar O pessoal que é isento É neutro Esse pessoal avalia As classes Eles chamam muita gente Inclusive Aí eles veem O que precisa ser mudado Nerf buff De forma imparcial Eles fazerem tipo Uma seleção Ou então Uma filtragem Pra ver o que realmente Precisa ser feito De forma isenta E não ficar dependendo Da comunidade Porque se você joga pro povo O povo ele não é isento O povo ele não é justo Ele é neutro Tanto é que Em vez de crucificarem Barbais Crucificaram Jesus Então Isso mostra que o povo Ele não é tão Oviava assim Pra opinião popular Pra se julgar certas coisas E vamos seguindo aqui Ó aqui ó Bem Pelo que eu tô vendo Buffaram aqui O DK Precisava Eu não sei se precisava Nesse aspecto aqui Mas buffaram Só que nerfaram Nesse requisito aqui ó Maldição do cavaleiro Reduz o dano da habilidade Desse aqui pra esse aqui Eu não sei Eu não uso o DK Faz tempo Minha primeira classe Foi um DK Mas eu não jogo mais Bruxo aumentado O dano da habilidade De 10% Quer dizer Aumentar de 10% Da dano da habilidade Em todos os níveis Aumentado a cura 75% no máximo Pra 85% Isso aqui é até bom Porque eu pretendi Upar um bruxo Pro level 12 E pôr algumas vampirias Nele pra ver Aumentado Pelo que eu tô vendo aqui Buffaram Um pouco o bruxo Cogido Ganhando Colgando Quer dizer O custo de energia Bem pessoal Eu não jogo muito com o bruxo Mas pelo que eu vi aqui Buffaram o bruxo Buffaram bem o bruxo Não buffaram tanto assim Não foi um buff Ó Mas foi um buff Até que bonzinho Bonzinho de nada Um pouco de nada Mas buffaram aí o buff O bruxo Bora agora ver o necro Eu jogo com o necro Bora ver Aumentado o tempo De recarga De 2 para 7 segundos Que Aumentado o tempo de recarga De 2 para 7 Pôr essa habilidade aqui já é ruim Sendo em 2 É aumentado para 7 Wtf Ah mas também aumentaram aqui A redução Aí isso aqui é bom porque Porque essa habilidade Gastava muita energia De 2 segundos Porque você fica clicando direto Pra pegar ou coisa Só que também é ruim porque Agora você clicando só uma vez Em vez de você clicar duas vezes Ela Só que é claro De 2 para 7 Então você Clicando uma vez É como se você tivesse clicado 3 vezes Mas e também porque Isso Isso reduz a eficácia Porque pra pegar em boys Você clicava 3 vezes Uma pesava Se você clicando uma vez Será que agora Pega uma vez só Mas pelo menos aumentou O valor da redução Claro aumenta o tempo De recarga Aumentou o valor Aumenta a chance De aplicar o efeito Ah isso é bom Aumentou de quase 100 Para 70% Só que não aumentou Tanto assim Quanto o tempo de recarga Mas aumentou bem Adicionada A terrível relíquia da apatia Ares de relíquias De polêmica de carabilidade Eu não conheço Bora ver Aumento no tempo De recarga De 15 para 20 É Isso aqui aumentou o estudo Quer dizer Nerfou um pouco o estudo Ou seja Nerf Ou seja Nerfaram o escudo de ossos Ela era De 12 segundos Foi para 15 segundos Ou seja Nerfaram o escudo de ossos De 12 para 15 segundos Isso aqui precisa ser Não é o requisito Mas não é o escudo de ossos Mas bora ver aqui O escudo de ossos E aproveitar E ver a cor do Prieste Acho que é para cá Brasil O tempo foi Olha a pessoa É Nerfaram Nerfaram a mesma coisa O tempo de recarga foi aumentado De 12 para 15 segundos Ou seja Nerfaram as duas classes Não é o requisito O tempo de recarga foi aumentado Precisava? Acho que não Acho que não precisava não E foi um Nerf pequeno até No escudo A força de escudo foi aumentada É a mesma coisa Agora o efeito da habilidade Será aumentada Somando o efeito de outras habilidades Que por escudo Ao invés de substituí-los Ou seja Buffaram o Prieste Nesse último requisito aqui E não buffaram o Necromanche Aumentaram a distância O Prieste pode danar essa habilidade aqui E a cor do Prieste? Como é que fica? É Não mudaram em nada A cor do Prieste Bora ver se mudaram A cor do Ah não Aqui ó Reduz a quantidade de cura Na habilidade nos níveis 3 A 5 e 15% Ou seja Reduziram em 15% Pronto Agora bora ver aqui O Necromante que é o respectivo Ok Cadê? Reduz em 15% Mesma coisa Reduziram Pelo que eu estou dizendo aqui Reduziram a mesma coisa Olha aqui ó Reduziram o dano 25 para 15 Esse foi um Nerf realmente drástico De 25 para 15 Mano Mano Nerfaram demais essa habilidade Essa habilidade aqui era boa até Nerfaram demais Mano Isso aqui Isso aqui é o que eu falei Isso aqui é o que eu falei Que mudou o tipo de consumo constante para consumativo Reduz o tempo de recarga de 70 para 20 segundos Ou seja Isso aqui aumentou Burfaram Isso aqui Seu nada Efeitos e operabilidade Esse é o estilo Esse é o style Ou seja Nerfaram isso aqui Agora Charmer Também jogam com Charmer Bora ver aqui Ó Aqui ó Nerfaram Tô vendo aqui que já Nerfaram Mas seu nada Agora o Charmer você pode chamar até 3 Até 3 Ainda é considerável É considerável ainda Porque se ele consegue chamar 3 Cachorro Ainda é muito Quer dizer Não é que é muito comparado ao que tinha Mas ainda é bom Charmer Então foi um Nerf mas Não foi um Nerf tão drástico quanto podia ser Podia ser pior Ó E outra coisa de novo Eles não estão sendo objetivos Eles falam Que dizem significativamente a saúde do monstro Em níveis baixos do personagem O que isso quer dizer significativamente? Quanto é significativamente? Cadê os números objetivos? Esse jogo não se trata de status objetivos? Então Cadê os números objetivos? Significativamente a quanto? Essa habilidade eu não conheço Porque eu não tenho Charmer Até os levels 20, 18 por aí Mas aí vocês estão vendo Aumento bônus Ou seja Buffaram Agora o ataque é repetido a cada 3 segundos É Nerfaram um pouco aqui Porque Nerfaram o ator do ar Nerfaram o stun Essa habilidade que dava o stun Nerfaram Aqui ó Mudança no tipo Essa habilidade que eu conheço Mudança no tipo de ataque do monstro De corpo a corpo a distância Agora ele danava a corpo a corpo Esse aqui Agora dando a distância Esse aqui é um buff Porque esse aqui é bom Porque ele não precisa agora ficar perto do bicho Para saber nada Redução no tempo de recarga de 30 para 20 Ou seja Buffaram também Esse aqui é bom Buffaram também Reduzido o tempo de vida Do monstro De 15 De 15 Esse aqui é Nerf Nerfaram Mas buffaram esse aqui Ao mesmo tempo que buffaram Nerfaram esse aqui Eu não sei como vai ficar Buffaram o A recarga dele Agora demora menos tempo Para você chamar Mas ao mesmo tempo dura menos Então não sei o que Isso aqui vai fazer na realidade Acho que Isso aqui na prática A pessoa vai ter que apertar o ultam mais vezes Só isso Não dói nada A pessoa vai ter que apertar mais vezes O dano do monstro agora aumenta em 15% mais forte O poder mágico Não do personagem, hein? O dano do monstro agora aumenta em 15% mais forte O poder... O poder mágico personagem Eu não entendi isso aqui Eu não sei se isso aqui é em 15% Que o dano do bicho está aumentado Ou se o bicho aumenta o poder mágico do Charm Eu não entendi! Isso aqui, o que já está escrevendo direito O dano do monstro agora aumenta em 15%, mais forte O poder mágico personagem Eu não entendi quem redigiu esse trecho aqui eu não entendi se aumenta o dano do bicho, o dano mágico do bicho ou se aumenta o dano mágico do Charme quando você chama ele aumenta na velocidade de movimento do monstro isso aqui eu não vou ler porque como eu falei, a Ingrid tem ela fala as coisas sem ser verídico e bem, foi isso pessoal esse aqui foi o vídeo, eu não falei tanto assim porque eu não jogo, eu não falei também do que eu queria falar, eu vi aqui o que eu queria ver e eu vou mostrar pra vocês aí isso e se vocês quiserem ver detalhadamente eu vou passar um vídeo aí de alguém lendo esse artigo aqui direitinho só que eu aproveitei aqui pra dar minha opinião também pessoal esse foi o vídeo pessoal e até a próxima